Não, tá doido, né, Malu? Você vai no Aquário, mal passo. Você vai no que? No PH? Tem! Aquário, PH. Aquário, PH. Faz isso daí, Yetir. Eu tô vendo aí, Yetir. Esse conteúdo é gravado em Yetir.live, de segunda a sexta, a partir das duas da tarde. Ih, link é a primeira vez, só quero ver! Cap Crystal Lake, 1979! Ah, o Tupac, caralho! Pelo amor de Deus, é sempre isso, mano! Quem será o Jay? Ai, ai, tudo com o professor Linguisa. Sobreviva cinco minutos depois. Beleza, eu tô na casa de barco, eu vim aqui. Mano, eu raramente jogo com esses personagens que são porradeiros, tá ligado? Mas eu vou mudar totalmente a minha postura nesse jogo, gente. Vou jogar só com os porradeiros, mano. Essas armas aqui só tem um hit só, tá ligado? Aí não dá. Olá, Marilene. Eu sei ninguém! Mani, rá! Boa noite, tainha, vinho. E, Amanda, é agora que a gente vai bonar ele, é isso? Tomara, né? Que Deus te ouça. Amém. Vambora. Olha, esse personagem até que ele tem uma resistência boa lá, tá ligado? Tipo, é de boinha. A rodinha, vou falar para meio tenso, a rodinha dele é de boa. Valeu. Mano, eu não ouço nada. Você tá vendo a rodinha dele? A rodinha dele é de boa. Opa, tá todo mundo com rádio. É, todo mundo que interessa, né? O resto é resto, vambora. Eu já tô com pau aqui também. É, eu tô com pau aqui, eu tô com cano, eu tô com cano. O que que tá aqui do meu lado? Eu sei lá, porra. Você tá chamando a polícia. Eu tô na casinha do final aqui, chamando em cima. Eu vou na casinha com alguém aqui. O problema é que esse cara aqui, mano, ele se assusta muito fácil, tá ligado? Sabe qual é? Aí não tá, né? Ah, eu acho que eu já dei um tome. Ó, outro cano, velho. Galera, estou com a chave do automóvel. Fala direito, rapá. Ah, eu também acabei de encontrar uma chave aqui também. Eu tô com a Mandy aqui. Tô com a Mandy aqui do lado dela. Esse cara aqui vai ser inormal, né? Corre, então, corre que eu tô vindo pra cá, velho. Ah, vai se foder, mano. Eu vou botar a bateria, vou botar a bateria. Tô na frente do carro azul, tô na frente do carro azul. O Zaza tá colocando a bateria no carro azul, tá? Precisa de gasolina. Beleza, tem mais alguém perto de você aí. Pronto, coloquei a bateria. Conta a bateria, tô fugindo. É, cara, a casa sozinha ali no canto direito. Tá, a gente vai ter que ir lá então, Aquário. Então, eu coloco o fusível rapidinho. Ah, gasolina. Achou gasolina, Aquário? Ah, então vambora, vambora. Desperça a gente, tá chegando. Ó, tamo chegando aí, tamo chegando aí, tamo chegando aí. Ó, eu quero a minha vaga, eu botei a bateria. Tem uma arma aqui dentro da casa, vem cá, vem cá, vem cá. Eu tô com o flare, eu tô com o flare. Ah, tá, já tá. Tá, vamos resolver então, vamos lá, vamos lá, vai. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Alô, minha... Trabalha junto, trabalha junto, cambada. Me dispôr de alguém. Ele tá dentro da uma cachoeira, tá ligado? Mano, pior que essa porra dessa casa aqui, só dá pra sair pelas portas, velho. Taquei flare nele. Deixa eu trancar desse lado aqui. Eu não vou nem acionar a armadilha nem nada, mano. Eu vou sair do outro lado agora. Que bom deu, hein, Zezé? Ele foi pro outro lado. Ah, volta só a chave, só a chave. Tá indo. Meu Deus do céu. Tô levando, tô levando, tô levando, tô levando, tô levando, tô levando. Vocês têm mapa? Tenho, tenho, tenho. Tô ligando, tô ligando, tô ligando, tô ligando. Acelera, Nossa Senhora, acelera. Nossa Senhora Aparecida. Bora, 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 bora. Entrou? Todo mundo entrou? Churras, churras. Quem é ele? Porque eu sou ruim de mapa. Faltam, falta um, falta um, falta um. Pega alguém aqui. Ó, para... Ó, quem tá aqui na casa? Eu tô com a chave, Zezé. Aí, vai embora, vai embora, vai embora. Tem fudeu aqui, tem gente. Ó, você que tá aí, ó, na casa sozinho. Aí, aí, cara da direita. Aqui, vai rápido, 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 rápido. Quem chegar, chegou. Quem chegar, chegou, quem chegar, chegou. Vem, 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 vem. Vem entrar no carro, primeiro vai. Vem entrar no carro, primeiro vai. Dá para o papai, Zezé, dá vaga para o papai, caralho. Vaga para o idoso, vaga para o idoso. Vai, 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 vai. Heitor, segue embora toda a vida e vira à esquerda. Vocês mataram o Zaza mesmo, véi. Ah, só tinha uma vaca. Vira à esquerda, vira à esquerda. O idoso já viveu muito. Vambora, uuuh. Salva as crianças primeiro, véi. Ela salvou o chão, né? Ele que botou a bateria, tadinho, véi. Ah, mas ele botou a bateria para a filha dele, né? Exato. Ai, foda. Vou pegar uma bateria e um sonho. Nossa, o Kid deu uma panelada no... É, vamos pegar a panela, né? Porque se o inimigo aparece, é panela, né? Eu fui na câmera do Zaza na hora, ele. Bando de arrombado. Reclamando para a floresta, tá ligado? Bando de arrombado. Ele tem toda a razão. Olha lá ele, todo bonitinho, andando. Esse personagem do Zaza tem a bunda para dentro, né? Legal que eu mandei mensagem para o Taz, Heitor. Ah. Porque eu achei que era o Zap dele, né? Aí, a pessoa me respondeu, oi. Eu falei assim, oi, Taz. Bora, Jason, ele. Quem? É, então... Eu acho que ele trocou de número. Ele está morando em Portugal agora. Deve estar com o número europeu agora. Aí é foda, véi. Só não é pior que eu ligando para o bandido lá, achando que era o Zaza. Mano, primeiro que eu tinha esquecido que ele tinha sido o celular roubado. E ele estava com o número, mano. Agora imagina o bandido lá atrás. O bandido no celular. Bora, Jason, aí, bora. Aí é foda. Nossa, mas já morreu. O Aquário renasceu. O Aquário virou o Tommy. Mano, o Tommy agora está overpowered, tá? Porque eu tirei o bagulho de rage dele. Agora, quando o Jason fica putaço, o Tommy está mó paz, mano. Recupera o bagulho igual. Ele não fica assustado com cadáveres. Ele está tipo um segundo o Jason, então ele está overpowered. Só que ele tem estamina, né? O Jason, não. Mas como é que o Aquário voltou como o Tommy e ele está sem a escopeta, véi? Acho que é essa merda aí, pô. Será que ele já não usou? Ué? Será? Não é isso. Acho que não. Ou eu posso ter tirado a escopeta sem querer. Ele deve ter trocado a escopeta pelo Flair. Não, está doido, né, maluco? Você vai no Aquário, mal passo. Você vai no quê? No PH. Tem! Eu estou vendo aí, Guilherme. Troca e... Agora o Tommy chegou lá também. Olha que grande ajuda, hein? Eles não usam essa bombinha direito, pô. É para jogar onde você está e ficar em cima agachado para recuperar a estamina. Ah, o Zaza nem para escapar, mano. Nossa, cara. Ah, o Zaza nem para escapar. Aí é foda, mano. Oh, na moral, véi. Botei a foda, a bateria lá e pegaram minha vaga, cara. Na moral. É, foi a Amanda, pô. É, eu não. Eu te amo. Põe eu como Jason na próxima. Então, eu quero que me diga. Eu vou te caçar até no inferno, fiote. Pelo entretenimento, eu boto, mano. Eu boto uma morte especial só para ele. Ih, alá, o Aquário nem sobreviveu. Alá, 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 nem sobreviveu. Mano, eu voltei. Cara, o que aconteceu, velho? O Aquário não estava no carro? Ele estava, ele voltou de tome. Falta só um abraço para o PH tentando muito. Ele está rolando altos diálogos lá, mano. Caralho, o Nick Boy está chovendo muito lá, né? É, no Nick Boy está chovendo. Olha, chuva forte. Vocês estão ouvindo a voz deles? Eu não escuto. Os outros. Sim. Eu não escuto nada. Ah, é? Eu não estou escutando nada. O vosso do PH está barro. Descreve para mim como foi o papo, Aquário, por favor. Falou. Ele falou assim, pô, se você me disser onde estão os outros ali, então, se você soubesse... Ficaria nojadíssimo. Mas vai entrar na porrada, no Boy é pra tu não, hein? Passando um controle de brincadeira contigo. Fumindo, cura, puta, não me pegar! Você está sumindo! Não me pegar, filho de amor! Quem é o Link Boy é o irmão gêmeo do Aquário. Fala um ar para você ver. Fala um ar. Toma. Ah, beleza, mano. Eu consegui escapar, tá ligado? Foi honrado. Eu consegui escapar, mano. Eu não bodei. Eu não bodei, estou feliz. Foi, foi, foi. Foi uma boa partida, divertida. Já temos risadas. Eu achei o caralho. Eu vou me vingar. Bota a DJs na próxima. O Zaza passando. Já viveu demais, Zaza. O pior não foi isso. Olha só, olha só, cara. O pior foi o seguinte. Eu pontei a bateria no carro e abri a porta. E a mente saiu correndo. Eu coloquei a bateria e falei, pô, abri a porta para ir lá. Aí eu abri a porta, a mente saiu correndo e passou. E foi vir para o carro, cara. É verdade. Aí eu achei uma vaga lá e eu entrei. Aí foi, ó, ó, ó. Ó, o Zaza. Obrigado. Ó, ó, ó.